Tinha colocado todo mundo que tinha colocado no hospital, né? Tipo... Vamos ver onde que eu vou grindar aqui Acho que eu poderia fazer a missão do Cavaleiro Vermelho que eu não fiz, né? Há muitas histórias sobre o ínfamos Red Knight E eu não estava realmente surpreso quando o seu courier apareceu Ah, pera, 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 pera Tem que deixar as pilhares treinando também, né? Que eu não deixei A galera muito low level aqui hoje Obrigado Você pode treinar esse treino que é grátis, você pode treinar no torneio e acho que a Lady Ele tem o Guinevere também E sobra... Cinco malandrinhas para usar Mas apenas se ele encontra nosso metal suficiente Nós deveríamos proceder à reunião com cautela Esta noite é um homem perigoso e perigoso Um tyrant revelando no sangue Alguém que nós poderíamos usar para derrotar nossos inimigos Aí julgamos depois quem eu tiro É ele aqui? Deve ser, né? Nossa, olha a voz dele O infame Cavaleiro Vermelho Caraca, se você não tivesse falado, acho que eu não adivinhava, mano Talvez você seja vermelho A destruição do vilarejo é obra sua? Eles falaram de encontrar o tributo que eu pedi Então eu o levou para a terra e derrotou seus aldermen na caixa Esses malditos servos nunca aprendem Enfim do chit-chat Se você quiser me joinha na torneio, primeiro você tem que se provar Uma duela adequada entre você e eu Para de alguém ensinar você a seu lugar Boa! Apenas veja, garoto, como eu falo com um knight de Camelot Eu confio que este picoque vai ter um único golpe Hague o bicho aberto como um pico, meu lord Então, qual um de vocês é o suficiente para me enfrentar? Vai eu mesmo, filho Vambora Você não é tão bom assim, Cavaleiro Vermelho É um fracassado Corre pelas costas, covarde Ok, isso é suficiente Você ainda pode lutar? Boa! Você não ofereceu tanto desafio Bah! Minha pedra é sua Agora Mas antes de sairmos para Camelot Eu tenho que retirar alguns Dois Endes Você perdeu e deve manter sua palavra Agora O que você quer dizer? Direta ao assunto, por favor, amigão Nós lidamos com aquele escândalo no templo E seguramos o pão que eu já coloquei E... Você me ajuda a matar todos os meus meninos Nós fazemos o que? Como knight da Round Table, eu não tenho mais uso para eles Pela como forma de provar que você não é um bicho de grudas Oh, e eles me viram perder Eu nunca perco Aí ele tem um ponto muito válido Imbecil, Snob Senhora, como você quer fazer isso? Como e quando? Ah, tá Isso é uma brincadeira Isso deve ser uma brincadeira, certo? Não, não E outra Mas, por que? Nós te servimos infelizmente Essa foi foda, mano Ai meu Deus, espera demais Sem arqueira para vocês Sem arqueira para vocês Eu só vou te servir porque perdeu para você Então, né? Como que ele fala que não perde depois de me mandar uma dessas? O que? O que? Qual eu vou levar? Qual eu vou levar? Como se sentiu? A gente está jogando em Baldur's Gate agora Não é isso Coat diferente O objetivo de um vassal é morrer para seu senhor Hahahaha Eu quero que esses dois homens Columbrados no sentido de como eles choram para a mercação E você deixando aquela caixa descanado É biscrito muito certo? Amém Agora eu decido seu destino, seu mestre pertence a nós. Você merece morrer. O que é o seu comando? E aí está morto. O que estamos esperando? Machado de arremesso. Assim o mago eles perdem os PV temporários e já ganham bastante a gente. Aquele arqueiro já torneu dali. Acho que você vem para cá, dá para usar o leque para cá. Ainda vai acertar o Mordred. Talvez a Lady Morgosa esteja um pouco forte. Ainda vai acertar o Mordred. O que estamos esperando? Eu tenho certeza que o mod de mostrar tudo nas costas, Maggie, não é o mais baixado do Nexus. Porque eu usei o Nexus muitos anos da minha vida já. Eu sei como é que funciona aquele site. O que é o seu comando? O que estamos esperando? O que estamos esperando? É, essa regra aí reina na internet inteira, né? Mas é que você ainda tem o necromante, que necromante? Eles não tem chance. Ei! Com licença! Todas as pedras da cidade são meu perdoador. Você não quer chegar no meu lado ruim? Aqui. Eu encontrei algo. Aqui você está. Eu estou procurando por você em todos os lugares. Eu te desafio para uma duela. Red Knight. O que as vezes muda. Quando nós nos conhecemos, você pôs raios e pediu para uma pedaça de carne. As vezes são longas. Eu sou o novo líder. Eu tenho a confiança dos meus homens agora. Eu tenho a confiança dos meus homens agora. Então eu lhe darei os seus homens como um dono, você louco. Você aceita o meu desafio de noite ou não, Red Knight? Eu refuso. Não se preocupe, eu ainda vou lutar com você, mas não em sua turnê. O cara é foda. Ele fala que nunca perde e ele não aceita nenhum duelo. Aí é mole, né? Eu nunca perco, mas também não aceito nenhum duelo. Eu nunca perco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I will fight you all Now go I will fight you all You can't fight you all You can't fight you all It's true Cavaleiro Vermelho, the first coach I will fight you I will fight you all I will fight you all You can't fight your So let me go I will fight you all I will fight you all Estou bloqueando no mágico Fica frio ai Caiu durinho Antes ele era um rival ambitioso Agora ele é apenas um peixe para os filhos Continua abastando, rapazes! Pegue aquele peixe aberto Olhe aqueles peixes tentando abrir meu peixe Roubaram o que você tomou dos camponeses, conta insolência Estão me ameaçando? Pensar duas vezes, rapaz Se não o que? Que vontade de ir batendo os caras de novo Outra ameaça vazia Enfim de leitura e desculpa Nós matávamos eles E as mãos da luta Eles já estão mortos Caramba, rapazes! Ficamos pegados red-handados Oh, bem Bem Não há nada mais Apenas de desculpa do mestre Apenas com seus novos amigos Espero que vocês se empenhem Madagunhas Miseráveis Mais um de lealdade para o Cavaleiro Vermelho Nossa, eu estou num lugar muito bosta aqui, viu? Apenas de desculpa Apenas de desculpa Apenas de desculpa Ele está muito folgado Apenas de desculpa Mas merece um soco Apenas de desculpa Apenas de desculpa Apenas de desculpa Tem um cara de armadura vermelha aqui também Olha lá, Cavaleiro Vermelho 2 O que estamos esperando? Apenas de desculpa Apenas de desculpa Apenas de desculpa Sem problemas Apenas de desculpa Apenas de desculpa Apenas de desculpa Nioh, antes de ser o rei. Ele está morto. Esse também está morto. Ele está morto. Nioh, antes de ser o rei. F***. 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 Eu posso levá-los. F***. F***. Parece que você está em manadona mágica, com coisa física Eles não têm chance Eu só vou recuperar a armadura Acho que a gente sofreu tanto na missão do Boss que a gente foi lá agora E agora a gente está jogando no modo easy Precisação de armadura, acabei de recuperar armadura Mas enfim Ah, as joias de armadura Hum, seus trinquedos Vai entender esses camponeses, tão preocupados em como eles vão sobreviver ao inverno, sendo que eles já estão mortos Eu não me preocuparia tanto assim Que isso? Meu Deus, os caras erram um porco Os dregos dos meus meninos Láqueos e deserteros Hidando e bebendo como o usual Porque a missão é não pegar o baú, mano O baú é do Cavaleiro Vermelho Vai que eu pego e ele não quer se lotar pra mim depois Ninguém perdeu o sono por eles, cabem com todos Por favor, espere-nos Nós podemos sermos homens, mas nós servimos o Red Knight bem E nós estamos fazendo um pão de pão Quero beber alguma? Hum, não Preparo-se pra morrer O que é a sua comando? E aí, Ambo? só armadilha do bagulho só armadilha do bagulho três escudos, três ataques que eu devo levar? estou sentindo um ódio vindo para a burica Que meu deus Essa espada que dobra o dano É maravilhosa, não tem como 80 de dano numa colada Kirchner Tá só um jovem Por um de vida A Burigal vai ficar no final Por um de vida Vou descansar nesse aqui para pegar a armadura Deixa Lady Morgwaz aqui Caldeiro Férico também Que a gente só explora todo mundo Dá aqui você consegue acertar alguém? Não, então é só dar o escudinho em você Guarda o resíduo dos pontos Você também vem para cá Caldeiro Vermelho vem para cá Caldeiro Vermelho vem para cá Isso ai Se alinhe bastante que a luta vai acabar O que estamos esperando? Começando com a Morgwaz aqui Catapimba Para meus forefaltos Sério Pika? Acho que é Sério Pika Ah tá Valeu Borogu Sério Pika Sério Pika? Qual eu devo levar? Tá... Agora é pra acabar hein? Ah, sério que não chega no besteiro? Ai, dados de alta sacanagem... O que é isso? O que é isso? O que é minha guarda? Trodden, cornered like a dog Well, it beats being a spoiled child who slaughtered a defenseless village Just because I sent him running at the monastery You shouldn't have hidden the relic from the monastery here You thought I wouldn't find out? So you captured the courier I sent out with a letter Lord Christ The villagers are dead Just to make you suffer more before I take your head Enough Defend yourselves Beleza amigão, prometo que a luta vai acabar rapida Que duas correntes de raio, né Tem nem o que fazer pra vocês Só lamento Não vou pedir desculpas, mas eu só lamento Era dentro da Dama do Labo, que isso cara Que isso Live de família aqui Que isso Controle-se Qual é É É É É É É É É o Thor isso aí? Basicamente Sua vez Porra Já deu um dashzão aqui pra trás Você ganhou um escudo, mas acho que você morreu Olha, tem coisa, hein? Que sumidão Vou chegar nos padres ali, senão a gente vai ter uma dor de cabeça e volta Eu posso levá-los todos Você tankou o boss, Mordred, isso aí não é nada pra você Preparado para morrer Vou dar um ataque pra ajudar ele Você pode finalizar esse cara aqui Se eu bater nesse cara aqui, será que sai o escudo? Acho que não tem que matar os dois O que é o seu comando? Toma, danada Toma, danada Toma, danada E você? Fica frio aí Já morreu Seguramente Putão Cara, o cara deu um furio, é sério isso? Você é um calhórdão Você é um calhórdão Você é um calhórdão Vingativo, não é? Eu sou o rei Eu não deixo de sangue ou de dor Não deixo de sangue O Sr. Luca teria acabado com você sem nós O Sr. Luca falou de uma relíquia do monastério oculta nesse tempo Eu? Está aqui Você pode secar o templo seco, mas deixe-me ter a relíquia Eu não quero nada mais Por que você quer tanto essa relíquia? É uma recompensa para o pequeno conteste que tivemos com o Sr. Luca E a revenção do ruxo por me defiar Ela tem algum valor? Poderes mágicos? Não realmente Hoje, eu vou colocar ela no SSPIT E esquecer dela Qual é a sua decisão? Não tentes me decepcionar A gente vê aqui o seu soldado na esquerda A floresta das treinas errantes Só os cavaleiros mais ousados ou tolos entre os bosques profundos do Cid Por isso, não me surpreendi quando o cavaleiro negro com sua alma destemida Pediu minha permissão para um ataque a esse inferno verde Parece um empreendimento sem esperança Talvez suicida, mas a tentação dos lendários tesouros escondidos do bosque encantado é forte Especialmente quando pensa nas próximas batalhas com a Sfera de Avalon Vai lá mano, vai no fundo Eu acho que você vai morrer porque você sempre morre nas missões Mas... boa sorte Boa sorte Vamos ver se que pode reduzir a recarga da inspiração Reduz a perda de armadura em 25% Bom também Buralha de gelo, trovoada Essa aqui que eu tinha visto quando a gente fez a missão Pala Era bem boa essa magia aqui Deixar os caras dodói se tratando aqui agora né Algum evento que eu devia prestar atenção aqui Aparentemente não Vou deixar mais o pessoalzinho treinando aqui para mim Bom, a Burika acabou de ir em uma missão então acho que ela poderia... Se bem que se ela treinar ela fica de leve Aí você... Ela tá quase meio de leve já Mas a questão é quem que eu vou tirar para colocar o Cavaleiro Vermelho Vou pensar nisso Ele tá level 15 De Vanguarda eu tenho 1 né Eu tenho 2 Acho que vai ser a Lady Dindraine mano O que que vocês acham gente? Quem eu devo tirar? Acho que é a Dindraine né? Cristã Senão ela vai embora de qualquer jeito a missão Vocês viram que a média agora de altura dos homens brasileiros é de 1,74 Ah, isso não aumenta pelo tamanho então foda-se Mais fraco ou inútil? Cara, é inútil e intenção na real Mas acho que vou mandar a Lady Dindraine mano Posso bastante usar ela mas ela odeia tudo que eu faço na campanha Minha querida foi um prazer viu Mas a sua hora chegou Mas a sua hora chegou Não sei ali que acho que vou sacrificar ela velho Por que só vai 240cm? Está vendo que vai demorar 1 turno Fica com essa aqui que eu vou reforçar a raridade dessa daqui, se der. Os dois vão turno, né? Uma missão, quer dizer. Ok, então agora que uma delay vem Drain embora, eu espero que não tenha bugado com o integramento. Aí eu poderia mandar aqui, talvez o Caldeiro Feérico, que acabou de ir em missão. Eu acho que eu também consortei o Espírito de Nível já, aqui, não precisei nem mandar em missão. Aí o outro pode ser... Pode ser você, você acabou de ir em missão também. Vou fazer uma missão a level 3 aqui. Deixa eu ver, tem essa aqui... Retorno do Rei aqui, Senhor dos Anéis, vambora. Tão um desfazido desfazido. Um novo culto de sangue vindo entre os Pictos. Esses madmen, agora, mataram o país, partilhando as pessoas para sacrificá-los durante seus riquezas. E todos os nossos esforços para atrapá-los, falaram. Agora, uma renecedora do Rei, revelou o lugar de seu esconderijo. Vamos atrapá-los antes de desaparecer de novo. Não, pode ir, Morda. Porque o Morda sempre tem que estar nas missões principais. Não é bom que ele escude a level. Ela é do bem e ainda é o Elf, mas é essa aí com todo gosto. Não, não é que é do bem. É que a gente tá fazendo uma gameplay aqui do caminho Tirano e Ferro Antiga, né? Ela é cristã e justa. Então, tudo que a gente decide, ela odeia. Eu vou perguntar uma vez, Ketijun. Você dengue a conspiração com os Iron Men? Oh. Eu já me encontrei. Não importa. Eu vou parar essa maldade, o que é que precisa. Você fala sobre maldade, enquanto betraya seu próprio povo para aqueles que iriam nos derrotar, como wild beasts, e matar nos todos. Você é a maldade, mulher. Quando os Pigs se tornaram colegas? Pequendo os Fulmóreans para o salvá-los da gloriosa carnagem da batalha. Você tem medo de morte, Ketijun? Pronto, você estará peguando por isso. Grande palavras. Seus tribos não estão aqui para te salvar. Oh, não são os Crows de Blood Crows que te mataram. Esses bachos que estão atrás de você. Eles vão. Espeito o seu comando. Para o meu Camelot. O que? Seu comando. O que? Vejo que chegamos na hora certa. Talvez. Talvez. Talvez não. O abençoamento do Fulmórean está em frente agora. Se isso acontecer, nós estamos todos não conseguimos. E há um grande monte de picos malos entre nós e onde precisamos estarmos. Eu fui separada dos meus tribos. Eu tenho medo que eles serão fechados para pagar pela minha trechadura. Se nós os encontrarmos e salvá-los, eles poderão provar sejam úteis. Mas além disso, é simples. Deixe. Deixe qualquer coisa que move. Especialmente se não é formado como um humano. E faça rápida. Nós não temos muito tempo. Como diria o Asmongold, o streamer de World of Warcraft, eu estou aqui farmando em área. AOE Farming. Com raio é isso aí, mano. Põe os dois no RPT, quem eu quero upar é isso. Aí a missão vai assim. É assim que é bom de farmar, mano. Aí, ó. Começou a batalha. Pimba, pimba, pimba. Vamos lá para ela. Parece que é bacana também. Mais primeira. Pimba. Vamos usar Arqueira, né? Ela tem dano de fogo. Perfeito. Eles ali já estão mortos. Agora vamos usar esse daqui que é... Como é que é o nome? Trovoada. Mais uma skill de raio para a gente brincar. Não, congelou. Ou eu apertei espirada. O Zang gosta de PFL Exile. Ou eu apertei espirada. Eu vi o Gameplay desse jogo, mano. Achei bem massa, na real. Mas eu não joguei o primeiro, não. Parece bastante Diablo. Só que é um Diablo bem feito. Teste orders. Teste command. Pô, pegou em mim também a parada? Eu achei que não pegava não, já que eu sou veneno. O que? Para o rei e o país O que? O que? O que? O que? O que? I Safari E eu acho que a gente tem que aumentar a fonte do Julio A gente vai ser cego ali, mano. Pior que acho que nem tem como, hein? Queria poder ajudar, mas... Bom, se eu não esquecer até lá, a gente joga. Pronto para lutar. Eu luto pela honra. O que? O que? Eu posso levar todos eles. Easy peasy, limo squeezy Tsumonu Fomorians into this world The Fomorians? Impossible! Not even your deck is crazy enough to... Don't delude yourself What other folk would be pleased by this tasteless butchery? By the gods? The Fomorians are heading here? No... no... no! I have to get out of this wretched cave! Craven bastards Eles já foram embora, bicho. Aqui ao menos eles deixaram as próprias... Calma... Bem, ao menos eles deixaram as próprias coisas para trás. A única coisa que importa. Por todos os motivos. Seja livre para lutar nossas tesouras como você sempre faz. Incrível. Ah, calma a porra da boca, mano. Você vai usar os olhos? Não vai, então... Então eu levo, oxe. Tá achando ruim, mano? Bem restado e pronto. Nenhum obrigado, os caras saem correndo, mano. Parece até que são selvagens, né? Cuidado. Isso é uma posta de guarda. Nós devemos levar eles rápido antes que a patrulha voltem. Você tá com medo de uma pequena peleja, feiticeira? Eu não. Mas qualquer sangue que derrubou nesta cave, alimenta os Fomorians. E nós não queremos isso, né? Ok. Eu estou aqui para servir. O que? Dá para botar armadilha normal dentro da armadilha de gás. Acho que é um pouco forte. O sangue está muito OP. Ainda bem, né? Uma hora tem que valer a pena ficar afundindo esse cidade. É vulnerável ao porno. Será que ele vai tomar muito Overwatch quando passar o turno? O que vocês acham? Eu estou aqui para servir. Você está colocando na terra, Pauvin. Eu vou editar aquela batalha do boss que a gente fez na última live que eu joguei. Ok, Arthur. E pareceu que demorou muito mais jogando do que editando. Ah, sim. Você pode sentir isso? O chão em suas mãos. O frio em sua pele. O frio em sua pele. Nossos sacrifícios não foram deixados unanswered. Ele está chegando. O sangue que nós tínhamos tem que limpar o vento para ele. O rei do Nether vai nos levar de nossos inimigos. Ok, hora de terminar essa lunacidade. O que está acontecendo? Não, não nos deixe, meu rei. Não nos deixe! É muito popular o jogo, né? Mas eu gosto de passar. É um bem simples o jogo, mas é legalzinho. Isso é impossível. Nós devemos ter sido destruídos. Cantiga. Vocês fãs! Eu disse que ela ia matar. Agora ela tem tudo. A morte para ela! A morte para todo mundo ficar fraco primeiro. Faça sua mente. Para o rei e o país. 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 Vai matar o rei e o país. Para o rei e o país. A gente não pode morrer hoje. Esta exerção. Aquela conta do Merekin não é o principal não, é uma que ele usava só para ele ligar o microfone e usar um celular. É o direito indo para cá. E ali também eu só expulsei pessoas que ficaram mais de 30 dias inativa no servidor. Aquela galera que pega o convite, entra e não fala nada ou não faz nada. Aí me dá agonia, vê tanta gente não confiar no Discord e ninguém ativa. Aí eu vou começar a usar uma limpa de vez pra ver se reduz isso. A meta é fazer o Discord ficar ativo, a galera interagir em si, jogar entre vocês. Mas esse sempre foi meu sonho como comunidade. Construindo um negócio que vocês poderiam jogar com quem gosta de jogar. Eu estou aqui para servir. Não foi nem ataque não, o cara pegou o vírus. Vai e teve que ser expulso. Eu estou aqui para servir. 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 O se é meu sonho? O que é meu sonho? O que sou meu sonho? O que é meu sonho? O rei reis? Eu nunca ouvi logicamente falar com euch travaille. A segunda só para Baelor ele mesmo. Se ele conseguiu romper, ninguém nessa caverna estaria vivo agora. Eu não acredito nesse idiota. Tente de summon Bressa ele mesmo. Por agora. Mas eu estou preocupada que não esteja o fim. Eu vou lá e lutei uma dourada. Cacete, que raiva. O ultimo 5 de armadura inquebrável. Boa, a perda é boa. O ultimo 5 de armadura inquebrável.